Olá, meus irmãos! A paz do Senhor Sérgio Gandra na área. Que honra, que prazer estar aqui com mais um Lagoinha Viva, entrando na sua casa, no seu carro, no seu smartphone, onde for, é a Igreja Batista da Lagoinha, inspirando, alcançando, pela graça de Deus, os seus corações. O seu coração e o da sua família. Esse é o nosso alvo, é alcançar pessoas. Em nome de Jesus, graças a Deus, pela graça do Senhor, temos conseguido esse objetivo. Mas até que o Senhor volte, a gente não vai parar. E a gente está fazendo isso há muito tempo. Por isso que eu vou convidar você agora a um vídeo top demais, no ano de 2008. É a nossa querida Escola de Cura. Quem lembra aí da Escola de Cura? Eu já fui curado muitas vezes ali na minha adolescência, com as ministrações do Pastor André Valadão. Reviva esse momento. Eu quero falar com você hoje, conversar com você, né? Sobre algo que é uma realidade. Eu creio que nunca na história do Evangelho no Brasil, nunca na história do Evangelho, na nossa nação, o Senhor levantou tantas pessoas. Eu vou repetir. Nunca na história do Brasil, tantos pastores, mestres, evangelistas, apóstolos. Quem está me ouvindo aqui? O Senhor tem levantado. São muitos. São muitos. Todos os dias. Eu creio que eu estou olhando para muitos que Deus está levantando aqui. Você é um deles? Fala para quem está do seu lado. Eu sou um deles. Eu quero encorajar você, a não deixar passar a sua vida. Não deixar a sua vida perder o sentido principal dela. A vida, ela tem sentido quando Deus faz parte dela. A vida tem sentido quando ela vai além de uma conquista meramente pessoal, financeira, profissional, amorosa. Nada tem mais valor no mundo do que sermos um instrumento da eternidade. O que é ser um instrumento da eternidade? É ser um instrumento que dá mais do que uma comida, uma bebida, uma roupa. É ser alguém que leva essa ponte que é a cruz de Cristo, que tira as pessoas do inferno para sempre. Nada vale mais do mundo do que tirar as pessoas do inferno. Fala para quem está do seu lado. Eu quero ser um instrumento que tira as pessoas do inferno. Quem quer mesmo diga eu quero. Quando nós colocamos o foco da nossa vida principal, a razão principal da nossa vida em tirar as pessoas do mal, em abençoar o próximo, em verdadeiramente sermos como Jesus aqui na terra. Talvez você diga, mas pastor André, eu estou longe de ser como Jesus. Eu estou longe de ser alguém assim que pode dizer, eu sou como Cristo. Mas tente ser pelo menos. Isso não significa que você não possa tentar. Quem está me ouvindo aqui? Isso não significa que nós vamos desistir e parar e apenas pensar que somos pobres pecadores, vivendo a vida por viver, debaixo da maldição, debaixo do pecado, debaixo desse Brasil, debaixo dessa crise, debaixo de tantas confusões. Isso deve nos encorajar mais e mais a vermos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. A palavra é clara dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então quanto maior a dificuldade que possa estar à sua frente, quão maior seja o nó que precisa ser desatado, maior é a unção que Deus vai dar para você. Maior é a unção que Deus quer liberar na sua vida. Glória a Deus. Eu quero encorajar você. Quero te encorajar nesse dia. Por quê? Porque Deus é encorajador. Deus é aquele que traz sempre palavras de paz e não de mal. A palavra diz isso, o profeta declarou isso. Que o Senhor traz palavras de paz, palavras de bênção. A palavra que Deus tem para nós nesse fim de 2008, 2009, 2010, são sempre palavras onde existem saída. Você não está encurralado. Diga, eu não estou encurralado. Diga, eu não estou preso. Deus sempre tem a palavra final. E queridos, a palavra de Deus não falha. Não falha. Tem pessoas que estão aqui essa noite com medo. Tem pessoas que estão aqui essa noite ansiosas. Sua cabeça está dando nó. Porque você está tentando entender. Ou você quer que aconteça na sua vida tudo do jeito que você está pensando. Eu quero dizer algo para você. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Abra a sua mente. Fala para quem está do seu lado. Abra a mente, meu irmão. O mundo, o planeta terra, olha aqui para mim, presta atenção. Quem acha que o mundo, o planeta é muito grande? Quem acha que é muito pequeno? Hã? Vamos lá. Quem acha que é grande? Agora, quem acha que é pequeno? Presta atenção. Se você parar para pensar. Hoje, na terra. Se você aprender uma língua. Um inglês. Não importa. Você pode ir para qualquer país. Que você consegue se virar. É ou não é verdade? Então, você que abandonou o curso de inglês. Todo mundo. Só eu ou mais alguém aqui? Quase todo mundo, né? Primeiro mês. I am. He is. The book is on the table. The Bible is on the piano. Quem entendeu? The Bible is on the piano. Oh, very good. Very good. Você aprende uma língua. E quando você entende essa língua. Nem medo você precisa ter de ir para a China. Quem está me ouvindo? De ir para a África. De ir para as Américas. De ir para onde for. Porque existe essa língua. Você pega um avião. Você viaja 18, 24 horas. Você está do outro lado do mundo. O mundo é grande, sim. Mas ele é pequeno. O alcance. A flexibilidade. A agilidade. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. O mundo é muito mais amplo do que o bairro que você mora. Ou a igreja que você frequenta. Ou a família que você convive. Às vezes nós achamos que o mundo é o nosso mundo. Você não ouviu. A gente acha que o mundo é o nosso mundo. A gente acha que o que está acontecendo aqui na nossa vida é a nossa vida. E o mundo é aquilo. Eu cresci no bairro Santa Tereza. Aqui pertinho do Colégio Batista Santa Tereza. Minha rua onde eu morava era paralela à Avenida do Contorno. E pouco mais embaixo era a Avenida dos Andradas. Eu cresci ali. Minha vida era ali com meus amigos. Eu tinha meus amigos. Eu sempre gostei de ficar na rua. Quem aqui gostou de ficar na rua, brincar? Jugar bola, arrancar o tampão do dedão? Quem já arrancou o tampão do dedão? Então você teve infância. Quem não arrancou deve ter sempre um jogo de futebol por aí. Vai ter que arrancar o tampão do dedão, meu irmão. Esses dias eu fui jantar com um casal de amigos. E eles têm um filhinho de quatro anos de idade. E o filhinho foi brincar de bola. E chutou a bola e arrancou o tampão do dedão. E estava lá com o pai. Pai! Chegou em casa. Arranquei o tampão do dedão. E o pai dele. Legal, filho! Que ótimo! E o filho. Pai, eu machuquei. Ele falou. Não, filho. Isso é maravilhoso. Que bom. Lógico que ele cuidou do filho, né? E eu cresci ali a minha vida. Eu me lembro quando eu fui para Manaus. Numa viagem missionária. E eu passei 40 dias em Manaus. Fui para um hotel abandonado. E fiquei lá com vários missionários. 40 dias. Na verdade, no hotel ficamos 20 dias. Desse hotel nós fomos. Pegamos um ônibus. Fomos para a Venezuela evangelizar. E eu olhei lá em Manaus. Aquele matagal. Aquelas coisas. Aquela gente. Falei, rapaz. É o Brasil. É o Brasil. Fui para a Venezuela. Vi um outro mundo na minha frente. Eu me lembro. Eu pequeno. Nessa viagem missionária. E a gente foi jogar bola com as crianças de uma escola. Fomos jogar bola. E eu estava dentro da sala ainda. Conversando com algumas pessoas. E uma criança me chamou para jogar bola. E lá eles não falam jogar bola. Pelada. Eles falam futebol. 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 Sei lá. E o menino falou. Você é brasileiro? Brasileiro? Sim. Como não? Sim. Como não? Sim. Como é que ele? Como é que é? Te gusta. Te gusta. Futebol. Futebol. Eu futebol. Futebol. Não, 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 não. Ele assustou. Falei. Futebol. 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 Depois que eu vou entender que era futebol. E passei um tempão. E a gente foi. Jogou bola e tudo. Mas a minha cabeça foi sendo aberta. A minha mente foi ampliando. Talvez aqui essa noite. Escute o que eu te falo. Deus ele vai pegar a sua cabeça assim. E vai abrir o seu leque de entendimento. O mundo que nós vivemos. O nosso bairro. Nossa família. Vovô, vovó, papai, mamãe, titi, titi, irmão, irmã. Restaurante que você come. A coxinha que você come. O carro que você anda. O ônibus que você pega. A cama que você dorme. Talvez até hoje, nessa noite, você achou que o seu mundo era esse. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus vai te mostrar o que é o mundo que ele tem para você. É muito maior do que você pensa. É muito maior do que você imagina. Quem quer conhecer isso que Deus tem para a sua vida? É muito grande. E quando a gente começa a entender várias coisas. Às vezes você tromba contra a pessoa que vive ali. Igual uma mula, sabe? Que coloca aqueles negócios aqui do lado. Para nada tirar a atenção. Ela só caminha em uma direção. Não olha para o lado nenhum. E ela acha que crente tem que ser só do jeito dela. Quem está me ouvindo? Acha que tem que orar só do jeito que ela ora. Tem que comer do jeito que ele come. Tem que vestir do jeito que ele veste. Tem que falar do jeito que ele fala. Tem que ofertar do jeito que ele oferta. E Deus? Eu digo para você uma coisa que nós vamos nos surpreender no céu. Que vamos ter várias culturas diferentes adorando ao Senhor. Vai ter gente de tudo quanto é jeito no céu. Cantando, dançando. Aleluia. Com roupas diferentes. Aleluia. Com maneiras diferentes. Mas todo mundo vai estar ali com o mesmo motivo. Adorando aquele que venceu a morte. Aquele que venceu. Aleluia. E ressuscitou. Todo mundo vai estar ali do mesmo jeito. Então eu te convido nesses dias. A entender que na nossa geração. Nós precisamos abrir. A nossa mente. Precisamos ter no nosso coração. Convicções tão fortes. Tão fortes. Porque somos uma geração que é globalizada. Hoje não importa se você mora numa capital. Ou se você mora no interior. Mais do que nunca tem existido um êxodo para o interior. As pessoas não estão vindo para a cidade grande. As pessoas estão saindo da cidade grande. Elas estão voltando para o interior. Porque lá praticamente tem tudo que tem na cidade. Na capital. Hoje com a internet você vai comprar uma coisa. Dois, três dias. Um dia a mais. Chega na sua casa aquilo que você comprou. Ela não é verdade. As coisas mudaram. Fala para quem está do seu lado. Está tudo mudando. Diga para ele. Mas Jesus não mudou. Querido Jesus tinha a mente muito aberta. Jesus tinha um coração tão aberto. Que ele conversava com todo mundo. Quem está me ouvindo aqui? Ele falava com as pessoas. Ele relacionava com as pessoas. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Capítulo nove. Quem está gostando aí? Que bom. Marcos capítulo nove. Então entenda isso essa noite que eu estou falando com você. Abra sua mente para o que Deus tem para fazer nesses dias. Não seja uma pedra de tropeço. Não seja um crítico. Não seja um analista. Seja um canal que vai trazer eternidade para a vida das pessoas. E aqui diz assim. Marcos capítulo nove. Versículo trinta e oito. Marcos nove. Marcos nove. Trinta e oito. Disse-lhe João. Mestre. Vimos um homem que em teu nome expelia demônios. O qual não nos segue. E nós lhe proibimos. E nós lhe proibimos. E nós lhe proibimos. Porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu. Não lhe proibais. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome. e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é. Nós vamos falar junto esse versículo quarenta. Pois quem não é contra nós é por nós. Fala para quem está do seu lado. Quem não é contra você meu irmão. É por você. É interessante que os discípulos. Na hora chegaram para Jesus e falaram. Jesus. Tinha um cara que estava em seu nome. Expulsando o demônio daquela pessoa. E nós mandamos ele parar na hora. Porque ele não é da nossa turma. Ele não é. Não está aqui com a gente. Nunca vimos na vida. Não sabemos quem é. Como é que ele sai falando. Expulsando. Curando as pessoas em teu nome. Preste atenção no que Jesus disse. Olhe para mim. Jesus disse. Não proíba essa pessoa. Porque ele repreendeu em meu nome. Operou milagre em meu nome. E ele disse mais. E ele não fala mal de mim. Jesus disse isso. Ele não fala mal de mim. Como você sabe que alguém está com você? Se essa pessoa não fala mal de você. Quem está me ouvindo aqui? Você acha que Deus fala mal de você? Será que às vezes Deus senta lá com o Espírito Santo? Não é com Jesus? O Espírito Santo está aqui na terra. Senta com Jesus e fala assim. Estou cansado desse André. O cara chato lá. Não, mas eu vou te contar. Estou aguentando esse cara mais não. Será que Deus fala isso de você? Jesus disse, se ele fez algo em meu nome. Para abençoar. Ele não fala mal de mim. Ele é por mim. Ele não é contra mim. Os discípulos. Que se diziam por Jesus. Acabaram indo contra Jesus. Não diretamente, mas indiretamente. Quantos conhecem a conversão do apóstolo Paulo? Saulo. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era alguém que odiava crente. Tem alguém aqui que está aqui dentro e você odiava crente? Onde é que você veio parar? Vou falar com você. Não mexe com Deus. Não mexe com Deus. Fala para quem está do seu lado. Não mexe com Deus. Olha, vou falar uma coisa para você. A igreja de Cristo é uma instituição divina. Ela não pertence a homem algum. O homem vem. O homem nasce. Trabalha. Constrói. E morre. E Jesus permanece sempre de geração em geração. E mais do que nunca, a igreja tem se levantado nesses dias. Eu tive uns dias agora com o pessoal. Esse pessoal de música, né? A gente encontra aí, às vezes, artistas aí, cantores, né? Esse pessoal todo. Ele estava falando impressionado. Ele falou assim, rapaz. O pessoal lançou uma banda famosa, lançou um CD. E agora, tem pouco mais de um mês que lançou o CD. Eles venderam 20 mil cópias em um mês. E eles estão, a gravadora não é evangélica não. Não é banda evangélica não. Mas é muito famosa. Está em tudo quanto é programa de domingo, de sábado. Tudo quanto é coisa. Revista de fofoca. Que estranha em tudo. Está em tudo. Lançaram o CD. Fizeram o clipe. Fizeram não sei mais o quê. Venderam 20 mil cópias em um mês. Ó. Sucesso. Meu irmão, que sucesso, hein? Que legal. Aí dei para ele meu CD de Natal. Pô, que coisa maravilhosa. Que coisa mais linda, rapaz. E como é que vendeu? Falei, eu vendi 25 mil cópias em quatro dias. Aí ele falou assim, e o seu ano? Como é que foi o ano? Como é que está o ano? Porque ninguém está vendendo nada, né rapaz? Essa banda vendeu 20 mil cópias do lançamento. Como é que foi o seu ano? Falei, estou terminando o ano aí com quase 200 mil cópias. O quê? O quê? E eu falei para ele, eu ainda sou pequenininho. Não sou grande não. Sou não. Sou café pequeno. Ele quer mesmo. Eu falei, meu irmão, falei com ele, ele não é crente. Eu falei, meu irmão, o povo quer ouvir falar de Deus. O povo tem sede de Deus. As pessoas querem Jesus. Ninguém está tendo tempo para ouvir abobrinha mais, não. Para chegar no show e ficar lá. Ninguém tem tempo para isso mais, não. As pessoas querem Jesus. Quem quer Jesus aqui? Diga, eu quero. Não tem tempo para isso mais, não. Mudou. As pessoas são objetivas, são diretas. Hoje, hoje é tudo corrido, é tudo rápido, é tudo imediato. Então nós temos que abrir o coração e entender nos dias de hoje. Deus quer te levantar e te usar e você tem que se abrir para isso. Abra o seu leque, abra o seu entendimento, abra o seu coração. E deixe Deus usar você. Os discípulos, na hora que viram alguém sendo usado, falam, mas ele não é da nossa turma. Ele não pode ser usado. Prepare-se para esses próximos anos. Muitos falsos vão se levantar, vão. Mas não é dever seu. Deixe que o falso se levanta e o falso cai. Quem está me ouvindo aqui? Não se preocupe com isso. Ele vai se levantar, mas ele vai se levantar para cair. Você fique firme no que Deus tem para a sua vida. E saiba que Deus vai usar você. E de repente Deus vai pegar aquele irmão seu que nunca era crente, nunca aceitou Jesus. Ele converte. E Deus vai começar a usar mais do que te usou. Aí você vai começar, mas por quê? Eu que sempre fui o crente. Eu que orei e jejuei a vida inteira. Agora ele aceitou Jesus tem um mês. Abra a sua mente, meu irmão. Abra a sua mente. Glória a Deus. Vamos continuar aqui? Nada pode parar o que Deus tem para a igreja. Mas para isso você tem que estar com a sua mente aberta diante da palavra do Senhor. No versículo 42 ele diz assim, preste atenção hein. E quem fizer tropeçar. Não, versículo 41, perdão. Porquanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então nós vemos aqui com clareza que Jesus, ele fala que para ele, é importante aquele que expulsa demônios e opera milagres. Quanto aquele que serve um copo. Não, você não entendeu. Para Jesus é tão importante aquele que opera milagres e aquele que serve um copo de água. Para o Senhor importa que você faça no nome dele. Que você faça com firmeza. Que você faça com seriedade, com verdade, com temor. Jesus, ele deixou aqui claro dizendo isso. Porque aquele que deu um copo d'água, ele também está recebendo o galardão. Como aquele que expulsou o demônio daquela pessoa. Como aquele que serviu o alimento. Como aquele que cobriu com cobertor aquele que estava com frio. Com aquele que andou mais uma milha com aquele que precisava. Então Deus está dizendo para você, que naquilo que você fizer, seja um copo d'água. Seja um copo de água. Faça no nome de Jesus. Faça não para você. Tem gente que vai fazer alguma coisa e ele quer que apareça o nome dele, né? Olha, eu vou dar uma oferta, mas eu queria que você falasse lá no púlpito. Porque essa oferta é muito importante. Quem está me ouvindo aqui? Para Deus não importa se a sua oferta, meu irmão, é dez centavos ou é um milhão de reais. Para Deus não importa se você está dando com sinceridade, sem querer nada em troca. Então ele diz claramente, olha o versículo 42. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes. Isso é Jesus falando, olha. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse no pescoço uma pedra. E fosse lançado ao mar. Jesus falou, melhor ele pendurar uma pedra pesada no pescoço e mergulhar e vai cair lá no fundo do mar e morrer afogado. Jesus que falou isso. Então ele deixa claro para você e para mim. Abra sua mente. Fala para quem está do seu lado. Abra sua mente. Faça tudo querido no nome de Jesus. Não tenha medo. Pelo contrário, seja corajoso. Seja fiel. Seja firme. Seja ousado. Deixa Deus usar você no final desse ano. Deixa Deus usar você no ano de 2009. Poderosamente. Deixa Ele te usar da maneira que Ele está falando ao seu coração. Você não tem que imitar ninguém. Você não tem que copiar ninguém. Você tem a sua característica. Você tem a sua identidade. Você tem o seu dom. Você tem o seu talento. Você tem o seu valor. E Deus quer usar você naquilo que Ele te fez. Naquilo que Ele deu para você. E no versículo 43 Ele diz assim. E se tua mão te faz tropeçar. Corta. Pois é melhor entrar. Sem a mão. Na vida. Do que tendo duas mãos. E ir para o inferno. Para o fogo eterno. Onde você não morre. E nenhum verme. Nenhum fogo. Consegue apagar. Versículo 45. E se teu pé te faz tropeçar. O que Ele diz? Corta. Melhor em entrares aleijado no céu. Do que ter os dois pés. E você ser lançado. No inferno. Versículo 47. Jesus fala. E se um dos teus olhos te faz tropeçar. Arranca o olho meu irmão. É melhor entrar no reino de Deus. Com um dos seus olhos. Do que tendo todos os dois. E sendo então lançado no. Inferno. Fique em pé no seu lugar. Esse aqui não é o culto dos mutilados não. Viu meu irmão. Nós preparamos uma mesa ali fora. Com vários facões. Está certo? E você quando sair. Você vai pegar o seu facão. E você vai cortar aquilo que é. Necessário. Misericórdia. Não é isso não. Talvez esse era o culto que o Jack estripador ia. Não é misericórdia. Não é isso igreja. Preste atenção. Olha aqui para mim. Olha o que Jesus está dizendo. Se a tua mão te faz tropeçar. Você corta. Olha para mim. Escuta o que eu estou falando. Se o teu pé te faz tropeçar. Você corta. Se o teu olho te faz tropeçar. Você arranca. Talvez você está assim. Senhor. Tira isso da minha frente. Quem está me ouvindo? Sabe. Eu. 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 Eu luto com muitas coisas. Tem uma coisa que eu estou lutando esse ano. É com a balança. É difícil. É ou não é gente? Não vou falar quantos anos. Quanto quantos quilos que eu engordei esse ano não. Fiquei grávido com a minha esposa. Só que o Lorenzo nasce. O meu. Mas é um controle que você precisa ter. Quem está me ouvindo aqui. É uma disciplina. O seu olho. A sua mão. A sua boca. Aonde você anda. Jesus disse claro. Falando assim. Você que vai cortar a sua mão. Você que vai tirar os seus olhos. Você que vai cortar os seus pés. Não é Deus que vai mandar um anjo. Não é da noite para o dia que isso vai acontecer. É você quem tem que fazer isso. Quem está me ouvindo aqui. E quando Jesus falou em cortar. Jesus está dizendo claramente que dói. Jesus está dizendo claramente que dói. Que você vai sentir falta. Meu avô. Ele sempre gostou de mexer com o negócio de madeira. E uma vez ele estava cortando não sei o que. Corta, corta dali, corta daqui, corta de lá. Cortou o dedo. Ficou sem o dedo. Só tem um toquinho. Tem um toquinho. E até hoje. Isso já tem muitos anos. Mais de dez anos. Até hoje. Meu avô. Acha que tem dedo. E às vezes ele vai fazer alguma coisa. Vai pegar. Bate. Ai, ai, ai. Bate. Machuca. Às vezes o toquinho do dedo que ficou. O avô da Cassiano. Meu avô e o avô dela. Também o avô dela. Na semana que a gente ia casar no civil. Ele estava na fazenda cortando lá. Como é que é? O muro, né? A cerca. Fazendo alguma coisa. Arrancou o dedo. Falei. Ah, esse avô aí não está querendo que eu case com a neta dele. Mas vou casar com ela. E ele sem medo é o bom dele. Eu caso. No dia. Arrancou o dedinho. E ele fez uma cirurgia dele. Foi porque ele pegou o dedinho. Ele fez uma cirurgia assim, ó. Que corta até o osso aqui, ó. Falei assim, mano. Corta assim. Aí nem parece que ele perdeu esse dedinho. Aí fica só com o quarto dedo. Aí a gente sempre fala com ele. E aí, avô? Como é que foi o culto? Ele. Nove. E aí, gostou do filme? Nossa, nota nove. Mas de vez em quando ele está sempre esbarrando a mãozinha. Está sempre com aquele jeitinho. Mexendo. Como se tivesse aquele dedo. Você sabe que você precisa arrancar. E aquilo que você tem que arrancar. Tem hora que vai parecer que está lá. Mas não pode estar. Querido, faça o sacrifício que seja. Mas vá para o céu. Quem está me ouvindo aqui essa noite. O que são vinte, trinta, quarenta, cinquenta, oitenta anos. Diante de mil anos. Eu te pergunto o que é isso. O que é a vida diante da eternidade. E Jesus, ele fala. O que eu te ofereço é a eternidade. Então abra sua mente. Não viva no seu mundo. Não viva olhando só para você. Para a sua vida. Para a sua casa. Para a sua família. Abra e entenda que Deus quer te usar. Além de tudo isso. E não fique preso a nada. Jesus disse. Não fique. Se algo está te impedindo de ter a mente. O coração aberto. Arranque isso fora. Não fique preso em pecado. Não fique amarrado em nada. Se é alguma comida. Faça um jejum. Se o seu namoro está pegando fogo. Meu irmão. Fala assim. Minha filha. Vai para lá. Sai. É só para o telefone. Se o telefone está esquentando. Está aquele papo. Oh baby. Desliga o telefone. Quem está me ouvindo aqui. Essa noite. Se é o seu pé. Acabou o cu. Terça-feira. Você está voltando para casa. Maravilha. Desce lá do ônibus. Está andando todo feliz. E tem aquela boate. Tem aquela festa. Você tem aquele pé de sua casa. Seu pé está indo. Você fala. Não vai. Volta. Arrasta ele. Arrasta. Arrasta. Mas vai para casa. Você é forte. Fala para quem está do seu lado. Você é forte. Fala para ele. Arranque o que você precisa arrancar. Se for preciso. Meu irmão. Pega um saquinho de molho de pimenta. E põe na bolsa. Chegou na hora do almoço. Ou encontrou com seus amigos. Sentou todo mundo. Aí começa a conversar. E aquele pastor lá. E fulana. Você viu. Terminou. Você sabe porque terminou. Aí você já vai tirando um saquinho de molho de pimenta. E já abre. O que foi? Nada. Nada. Você não vai cortar a língua. Mas você não vai falar. Não pode falar mal. Não pode falar mal dos outros. Jesus disse. Ele é comigo. Essa pessoa que estava expulsando o demônio. E curando. E eu não conheço. Ele é meu amigo. Porque ele não fala mal de mim. Aponta assim. Para quem está do seu lado. Aponta para ele. Agora olha para a sua mão aí. É um dedo apontado para ele. Um dedo para o céu. E três dedos para você. Está vendo? Olha aí. Aponta aí para você. Aí você está apontando. Não é porque é fulano? Fulano? E nessa aí. Tem três dedão para você. Fica esperto. Vai voltar. Abra seu coração. Abra sua mente. Nós somos essa geração. Em que o mundo ficou pequeno. Você está aqui hoje em Belo Horizonte. E amanhã você pode estar aonde for. Se você deixar Deus usar você. Se você não se limitar. A mesquinheza. A bobeira. A frescura. A estar com o coração aberto diante de Deus. Você recebe? Amém. Escola de Cura. Que maravilha. O ano de 2008 foi um ano muito marcante. Eu sei que cada ano é marcante, né? Mas o de 2008. Eu ali adolescente. Muita coisa me marcou. Eu nasci em lar protestante, evangélico. Mas tive aquelas crises da adolescência. Foi muitas vezes as ministrações e as músicas do pastor André Valadão que tocaram muito a minha vida. Eu tenho certeza que tocou a sua também. Para você não perder nada que acontece no Lagoinha Viva. Na nossa programação. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Esse que está aparecendo aí agora. Para você na sua telinha. E não perca nada no nome de Jesus. Você vai ser abençoado. Você só tem a ganhar. Tá bom? Compartilhe o Lagoinha Viva com o seu amigo que é crente. Com o seu amigo que é descrente. Afinal, o ídio de Mateus 28 está aí. É pregar o evangelho a toda criatura. Você não nasceu do nada. E à toa, não. Foi para pregar o evangelho do seu jeito. E com o seu chamado. Semana que vem a gente está de volta. E eu espero por você. Até lá.